Oi gente, mais um vídeo aqui no canal, siga no Igor. Pessoal, meu bom dia, meu boa tarde ou meu boa noite para você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento. E o nosso tema hoje é revelação da Cigana Sara para a sua vida. Você vai mentalizar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja e vamos ver quais são as previsões da Cigana Sara para a sua vida, tá bom? Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação, tá bom? Então, temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse, que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Opção número 1, o cristal dourado. Opção número 2, o cristal azul. Opção número 3, o cristal rosa. Opção número 4, o cristal verde. Revelações, tá? Da Cigana Sara para a sua vida. Que o povo cigano, nesse momento, abençoe todos os seus caminhos. Traga tudo que é seu por direito. Ob-te-a-uri-ô. Salve o meu povo cigano. Salve o povo da boa-fé. Vamos ver aqui, para quem escolheu o cristal dourado, revelações da Cigana Sara para a sua vida. E você, tá feliz de estar aqui? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para que você receba notificação todas as vezes que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? Vamos ver quais são as previsões da Cigana Sara para a sua vida? Salve todo o meu povo cigano querido, esse povo maravilhoso. mundo. A luz que me guia são meus povos ciganos, são os meus ciganos. Traz para cá a sua energia, que é muito importante. Bom, vamos ver aqui o que o povo cigano tem para falar para você, que escolheu aqui o cristal da cor dourada. Bom, vamos lá, pessoal. A Cigana Sara, através do baralho cigano, manda te dizer o seguinte, você que está vendo esse vídeo aí, você nasceu para ter família, você nasceu para ter aquele clima familiar. E se você não está vivenciando isso agora, é por pouco tempo. Por quê? Porque a Cigana Sara bunda trazer um recado para você, que está chegando o seu tempo, o seu momento de você concretizar os seus planos familiares. O que isso quer dizer? O seu plano familiar. Você vai ter o final feliz no amor. O final feliz no amor significa que você está prestes a ser feliz no relacionamento. Você está prestes a resolver qualquer tipo de problema que você possa estar passando na sua vida amorosa, tá? Muitas pessoas que escolheram esse cristal dourado são pessoas que estão com a vida amorosa realmente repleta de confusão, parece que nada desenvolve, nada acontece. Mas aqui fala que a plenitude e a alegria estão chegando nos seus caminhos, tá? Eu vejo aqui determinadas situações onde você vai reencontrar uma pessoa que você gosta bastante, tá? Outras pessoas já estão com essa pessoa e se trata de um reencontro de outras vidas, tá? Mas para a maioria das energias você vai sim vivenciar a felicidade com alguém que você vai reencontrar. Primeiro eu vou ler para quem está afastado, tá gente? Essa pessoa que você está afastada ou afastado, você está usando de algum tipo de artimanha espiritual ou você fez feitiço, fez magia ou faz simpatia para que essa pessoa regresse para os seus caminhos. Ou seja, novidades virão, tá? Sobre essa situação que você está fazendo, essa manipulação de energia que você está fazendo vai fazer com que o ser humano sim regresse para os seus caminhos, tá? A espiritualidade está te ouvindo e vai sim trazer essa pessoa para você. Só não trouxe ainda porque você é uma pessoa que não consegue segurar a sua impulsividade. Você é uma pessoa muito ansiosa ou ansiosa e com isso você cria um bloqueio. Porém, sim, essa pessoa volta para a sua vida, tá? Fala-se aqui de uma pessoa que se afastou de você, pode ter te trocado por uma outra pessoa, esse ser humano já não está bem, se essa pessoa está com a sua rival ou com o seu rival está passando por momentos difíceis e a derrota é certa para a vida dessa pessoa. Por isso que essa pessoa vai sim voltar para os seus caminhos. Essa pessoa já começou um ciclo de tristeza, um ciclo de remorso e até de arrependimento. Tudo isso manipulado por você. Mas Igor, siga no Igor, não estou fazendo nada. Você está pedindo sim, Macumbeiro? Está pedindo e aqui as cartas não mentem. Bom, essa pessoa volta, tá? Assim que terminar com essa outra pessoa que está nesse outro relacionamento, você tendo essa vitória e você tendo essa unificação, você tendo essa pessoa que você ama ao seu lado. Essa pessoa volta para a sua vida com um desejo, com mais desejo, volta aproveitando a oportunidade que vocês vão ter para ter essa aliança novamente e volta totalmente mudada, volta totalmente diferente, tá? Por quê? Porque passou por momentos ruins longe de você e quando regressar para a sua vida, vem te valorizando de uma forma melhor, tá? Ou seja, precisou passar por momentos difíceis para poder valorizar você. A Cigana Sarah manda te dizer também o seguinte, tá? Você que está em uma situação aí, onde você está muito triste, você tem que tomar um certo cuidado para você não entrar em depressão. Tem pessoas aqui que já estão em depressão, tá? E a espiritualidade manda te dizer o seguinte, amor nenhum de homem ou de mulher vale a pena você ficar deprimido, tá? Por quê? Entenda o que vai ser falado. Se você não tem capacidade de se amar primeiro, a ponto de você ter equilíbrio emocional para você não passar por isso, você não tem capacidade de amar ninguém. Entenda o que está sendo falado aqui. Sua vida amorosa tem jeito, tá? Com essa pessoa ou com outra. O que não dá para ser é você ficar em determinadas situações por causa de homem ou por causa de mulher. Primeiro, antes de gostar de qualquer pessoa, a Cigana Sarah manda te dizer amor próprio. Enquanto você não tiver amor próprio, sua vida não anda. Isso é para quem está com problemas emocionais, com problemas de depressão também, pessoas que estão aí desanimadas com a vida. Aqui é um puxão de orelha do povo cigano para você. Se valorize, se cuide para que você possa, sim, conseguir seus objetivos. A Cigana Sarah manda te dar um exemplo e eu vou te dar. Você pega um jardim maltratado, borboleta nenhuma posa, borboleta nenhuma vem no jardim. Mas cuida daquele jardim, deixa ele bonitinho, molha ele, rega ele todos os dias, deixa ele cheio de flores, para ver se não vem um monte de borboleta. Deu para entender? Se cuida, se cuide, que você vai ficar atrativo, atrativo, e você vai poder mudar a sua vida, sim. Para quem está junto com uma pessoa, a Cigana Sarah manda te dizer o seguinte, seu relacionamento é um relacionamento maravilhoso, vocês se reencontraram nessa vida, e o compromisso de vocês é um compromisso com muita riqueza, essa união é uma união que vai cada dia ficar mais forte. Agora, pare de botar na sua mente que você está sendo traído ou traído, ou se você está pensando em trair, pense duas vezes se vale a pena botar o seu relacionamento em risco por isso. Para quem está achando que está sendo traído ou traído, isso é coisa da sua cabeça, você não está passando por momentos de traição. Olhar, todo mundo olha, desejar, todo mundo deseja, mas daí, dar um passo, aí sim é uma traição. Agora, pensamento, gente, isso é normal. Olhar uma pessoa, achar bonito ou bonita é normal. Abra a sua mente, evolua, tá? Seu relacionamento é um relacionamento blindado, tá bom? Esse relacionamento aí, a tendência é melhorar. Mas é claro, se você ficar com desconfiança acima do normal, você pode realmente conseguir destruir sua relação. É um relacionamento muito invejado por muitas pessoas, porém, a cruz e a aliança aqui falam que a vitória é sua. Essa união, esse relacionamento seu, quem te deu, é mais forte do que qualquer olho grande, tá? Então a espiritualidade manda te dizer o seguinte, tenha uma visão criativa, tenha uma visão melhor, se sinta seguro, segura, tá bom? Olhe a mulher que você é, ou olhe o homem que você é. Tenha confiança em você mesmo, que você vai ver como é que as coisas vão melhorar ainda mais. Recado da Cigana Sara, fortíssimo. Eita, Lelê, começamos muito bem, hein? Esse é o canal do Cigano Igor, canal Enigma do Oriente. Eu vou beber meu cafézinho aqui. É o canal da Coruja, canal Enigma do Oriente. Bom, gente, se essa leitura não combinou com você, assista a opção, qualquer outra opção, na verdade, tá? Ou participe da nossa promoção, onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? E a resposta das cinco perguntas é via gravação de áudio pelo WhatsApp ou gravação de vídeo. Coloque o seu nome na corrente de oração para a Cigana Sara te abençoar, abençoar a sua vida. Coloque os seus propósitos ao povo cigano. Você aceita a prosperidade do povo cigano? Você aceita a prosperidade na sua vida amorosa? Você aceita a cura emocional? Você aceita a cura do seu problema de saúde? Se você aceita, coloque aí nos comentários aí, tá bom? A espiritualidade não dorme nunca. Entenda isso de uma vez por todas, ok? Cristal da cor azul, pessoal. Tem muita gente que manda recado para a minha secretária aqui, a Camila, querendo falar comigo. Pessoal, para falar comigo, você tem que fazer a consulta completa, tá? Realmente não tem como, porque são muitas pessoas, é o mundo inteiro que a gente aqui do canal Enigma atende, tá? Inclusive eu, Cigano Igor. Eu não autorizo ninguém a falar por mim nada. Cristal da cor azul. Vamos ver o que o Cristal da cor azul traz para você? Cigano Igor trazendo para você aqui, ó. A sua vida através do povo cigano e da revelação da cigana Sara. Para de sofrer. Chegou o momento de você dar a volta por cima. Você é melhor do que qualquer situação que você possa estar passando. Cristal azul revela para você agora, através da cigana Sara. A revelação da cigana Sara para você. O povo cigano mandou a cigana Sara trazer para você, ó, essa mensagem. Então, veja, veja essa mensagem. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. O seu like é muito importante para o canal. Quando chegar a 50 mil inscritos, tá? Eu vou dar três consultas completas. Eu vou sortear três pessoas para dar as consultas completas. Por isso que é importante você seguir, compartilhar, ficar ligadinho, ligadinho no canal. Bom, vamos lá. Para você do Cristal Azul que fez a sua escolha aqui, a cigana Sara manda te dizer o seguinte. Primeiro eu vou ler para quem está afastado. Seu relacionamento foi cortado, foi tirado de você por magias, tá? Alguém fez magia, alguém manipulou alguma coisa para poder acabar com a sua relação. Por isso que você não está com a pessoa que você ama. A espiritualidade pede para você ser esperto ou esperto, correr atrás para você corrigir isso, porque ainda dá tempo de você recuperar o seu amor e ter a sua vitória. Por quê? A espiritualidade fala que a pessoa que você gosta ainda está só. Ah, Igor, mas ele ou ela está com alguém. Mas o coração é o coração de uma pessoa só ainda. A pessoa pode estar acompanhada, mas se sente só. Então, a espiritualidade fala que ainda dá tempo de você correr atrás do seu amor. Procure auxílio espiritual meu ou de qualquer outra pessoa da sua confiança, mas seu relacionamento ainda pode ser salvo. Há outra mensagem que a cigana Sara manda te dizer ainda para quem está afastado? Uma outra situação aqui. A pessoa que você deseja já está te vigiando, já está querendo saber de você, já está perguntando por você, de uma certa forma, essa pessoa está te observando. E a cigana Sara manda te dizer que vem surpresas aí, vem algum tipo de surpresa relacionada a uma mensagem que você vai receber desse ser humano aí que você tanto quer. É uma pessoa orgulhosa ou orgulhosa, mas essa pessoa hoje está transformada ou transformado e com isso o beneficiado ou a beneficiada vai ser você por essa pessoa voltar para o seu caminho. Uma outra situação aqui. A cigana Sara manda te dizer para você o seguinte. Você que está com a vida parada, nada acontece, você vai ter uma oportunidade de uma entrevista de emprego, tá? Aqui pede para você ser esperta ou esperto, não falar muito, ouça mais, fale menos, e você vai sair empregado ou empregada. Você vai sair com a sua vaga nessa empresa, tá? Tenha humildade, tenha tranquilidade, demonstra que você não é uma pessoa mole, demonstra que você é uma pessoa esperta, uma pessoa ativa, e essa vaga desse emprego vai ser seu. entendeu? Não vá de roupa curta demais, não vá de roupa escura, coloque cores alegres para você... Não vai, pelo amor de Deus, também, que nem um sinal de trânsito, não é isso. Mas não vá todo de preto ou toda de preto. Fato, pronto. O arrecado é esse. Esse emprego vai ser seu. E aqui fala também o seguinte. Alguém conseguindo vender alguma coisa ou comprando alguma coisa com êxito, alguma coisa que você quer muito, tá? Mas cuidado, cuidado, não assina nenhum documento sem ler. É que pede para você tomar cuidado na hora de assinar algum documento de venda ou de compra. Cuidado, cuidado. A cigana Sara, o povo cigano está trazendo para você essa mensagem. Eu ia falar cigana Esmeralda porque o povo cigano está tudo aqui, tá? Nós somos cigano, nós andamos em bando. Ope, tchau, oriô, salve o povo cigano, salve o meu cigano Iago, salve o cigano Igor. E é isso que está sendo falado. Para você que está junto com uma pessoa, a cigana manda te dizer o seguinte. Seu relacionamento já está sofrendo algum tipo de manipulação para tentar acabar com a sua relação, tá? Aqui fala que tem gente desejando o seu parceiro ou a sua parceira. Abre o olho, essa pessoa anda recebendo mensagem de alguém aí, tá? e seus ciúmes não estão errados, tá? Cuida do que é seu para que não venha outra pessoa e pegue. Forte a revelação da cigana, hein? Para você, do cristal azul, a cigana revelou isso. Se você acha que não combina com a sua realidade, assista qualquer um dos outros montinhos ou participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp 21 98 655 67 76 Resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Essa foi a opção dois, deixe o seu nome para a corrente de oração, o nome do ser humano às iniciais, coloque se você aceita receber a ajuda do povo cigano, tá? E quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Opção número três, o cristal da cor rosa. A cigana Sara vai revelar para você, mas antes se inscreve no canal e deixe o seu like, ative esse sininho para que você possa receber a notificação toda vez com vídeo novo estivendo lá. Quero mandar alô ao pessoal de Portugal em peso no canal, muita gente de Portugal participando, pessoal do Maceió, Recife, Salvador, Bahia, pessoal de Goiás, Goiânia, Florianópolis, Santa Catarina, Búzios, Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, participa muito do canal, pessoal do Amazonas, Acre, Pará, Alô Belém, tudo bem? É, muita gente aqui ligada no canal Enigma do Oriente, seja você mais uma pessoa a participar da nossa corrente, tudo bem? A cigana Sara traz para você, mais uma super revelação aqui do número três, deixa eu beber meu cafezinho. Bom, vamos lá. Cristal da Corrosa, opção número três, a cigana Sara manda te dizer o seguinte para você que está ligado ou ligada aqui no canal Enigma do Oriente, mentaliza, por favor. traz para cá sua energia. Bom, o que a cigana Sara manda te dizer aqui para você do Cristal Rosa? Preste atenção. Bom, a cigana Sara fala para você o seguinte, você é uma pessoa que quando gosta, gosta com a alma, né? E aqui fala o seguinte para você, você vai receber a comunicação de alguém que você ama muito, é uma pessoa que você deseja bastante, tá? Primeiro eu vou falar para quem está separado. Essa pessoa que você gosta vai te fazer um convite, tá? que vai te trazer muita alegria. Essa pessoa tem sentimentos por você enraizados, é uma pessoa que também já gosta de você, vocês já tiveram alguma coisa pela lógica aqui, tá? E essa pessoa saiu da sua vida, foi cortada, essa pessoa não está mais com você, porém, esse ser humano hoje te vê de uma forma diferente, as coisas entre vocês vão melhorar, a mente dessa pessoa está com mais sabedoria, esse ser humano sabe o que quer e o que deseja. E hoje o que essa pessoa deseja é lhe mostrar por você a paixão que tem, o tesão que tem, tá? Que essa pessoa te deseja muito, por mais que vocês estejam afastados, essa pessoa não conseguiu te esquecer, hoje se encontra com coragem para tomar iniciativa e demonstrar por você algum tipo de desejo que ainda tem, tá? É um desejo que não acabou. Esse ser humano vai se comunicar com você, vai demonstrar que está com o coração curado ou que está hoje de uma forma melhor e vai demonstrar por você uma vontade de iniciar uma amizade, dessa amizade, partir de uma amizade colorida e até para um possível relacionamento. Só que é uma pessoa que não sabe como você vai agir, como você vai receber essa mensagem, mas é uma pessoa que hoje ela nutre algum tipo de arrependimento por alguma coisa que possa ter feito a você. Essa pessoa sabe que você pode ter mágoa dele ou mágoa dela e isso pode ser um empecilho para vocês, tá? Isso traz algum tipo de dificuldade, mas mesmo assim essa pessoa vai tentar demonstrar por você, tá? O que ele ou ela ainda sente e vai demonstrar que está com um ponto de vista diferente, tá? Essa pessoa vai te fazer um convite através do lado sexual, vai tentar mudar a sua mente ou demonstrar realmente por você que está sentindo realmente amor ainda por você, vai tentar te conquistar pelo lado sexual também. Claro que é para algumas pessoas porque são muitas energias, tá? Mas, enfim, a Cigana Sara através do Baralho Cigano revela para você que você vai ter estabilidade na área amorosa com alguém do seu passado, ok? Uma outra situação que aparece aqui para quem está juntos, tá? Seu relacionamento vocês vão comemorar, tá? Esse relacionamento de alguma forma, vejo você e a pessoa que você está passando por momentos comemorativos desse relacionamento. Ao invés de terminar como você acha ou pensou que fosse acontecer, eu vejo as coisas melhorando ainda mais e essa pessoa renovando os votos com você. Como todo relacionamento, seu relacionamento também passa por momentos de desconfiança, por momentos de barreira, mas você está com a pessoa certa, você está com a pessoa que te completa ou já te completou, tá? Para algumas pessoas aqui que não está, não se sente mais tão realizada ou realizada no relacionamento, aqui fala para você apimentar a sua relação de alguma maneira, que vai sim dar uma melhorada boa, tá? E aqui fala que seu relacionamento é relacionamento seguro, por mais que você possa pensar em término, a cigana manda dizer que é um presente, essa ser humana é um presente na sua vida e vocês são cúmplices, vocês são pessoas afins e aqui fala que vocês vão vivenciar muitos momentos amorosos, românticos e familiar ainda, essa foi a revelação da cigana Sara para você, do número 3 do Cristal Rosa, muito forte aqui, realmente a cigana dá o recado e dá o recado direito, a insegurança é normal você sentir insegurança, ainda mais porque a gente não manda no coração dos outros, mas a cigana vem aqui acalantar seu coração dizendo que seu relacionamento vai continuar, e para você que está longe da pessoa que você ama, essa pessoa já vai começar a dar os primeiros passos, cristal da cor rosa, se não combinou com a sua história participe da promoção onde eu cigano Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está aí na tela do vídeo mas é o 21 98 655 67 76 compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho para que você receba as notificações sempre quando o vídeo novo estiver no ar tá bom comente aí qual é o seu bairro sua cidade de onde você está falando no final vou mandar para vocês uma mensagem cigana muito importante a cigana sara quer falar com você o seguinte agora ela quer demonstrar para você número quatro o cristal da cor verde o recado dela a revelação dela tá para a sua vida através do povo cigano povo cigano que tem como rei seu Vladimir e tem como rainha a cigana santa saracali e aqui a cigana sara que não é santa saracali é a cigana sara trazendo recado do povo cigano para você do cristal verde quem tá amando o canal quem gosta do canal deixa coraçãozinhos vamos lá a cigana sara manda trazer esse recado para você o baralho cigano responde e o meu café tá tirando bom pessoal a cigana fala o seguinte a cigana manda você procurar essa pessoa que você quer procurar aí que vai ter novidades não fica na dúvida não você quer procurar essa pessoa a cigana manda você ir atrás e procurar mesmo lutar pelo que você quer e acabou não fica se prendendo a nada não vai lá faz o que você deseja então a cigana deixa eu fechar aqui é pra melhorar aqui olha que beleza agora melhorou não melhorou não vai ficar escuro demais bom a cigana sara manda você não se prender a uma situação você quer procurar essa pessoa a cigana manda você ir procurar essa pessoa que vai ser positivo pra você tá a cigana fala que você vai ter novidade vai ter mensagem positiva se você procurar essa pessoa a espiritualidade está com você está trazendo uma grande mudança na sua vida eu vejo que você está conhecendo alguém que você deseja essa pessoa essa pessoa também te deseja e vocês tem tudo pra iniciar um relacionamento pra muitos é alguém que você está conhecendo essa pessoa está mexendo com o seu emocional está mexendo com você e sim é muito positivo para que vocês possam ter esse relacionamento eu vejo que a sua vida vai passar por uma transição aonde você vai conseguir realizar alguns objetivos da sua vida basta você ser esperto ou esperto e prestar atenção nos sinais da espiritualidade e abraçar a boa sorte que está vindo pra você pra você que está afastado de uma pessoa essa pessoa já está procurando saber por você está te vigiando é uma pessoa que já tem arrependimento por algum mal que te fez eu vejo aqui essa pessoa hoje te olhando de uma maneira diferente essa pessoa é uma pessoa que vai vir querendo a sua amizade e vai sim aos poucos aos poucos demonstrar o interesse por você e a espiritualidade fala que você vai ter que escolher entre a pessoa nova e também esse ser humano que está voltando para a sua vida outra situação que a Cigana Sara manda dizer para você é o seguinte para você que está vendo esse vídeo você que é a mulher e quer engravidar aqui fala que você vai engravidar esse mês ou no outro mês gravidez chegando chegada de uma criança para você se combinou com você coloque nos comentários Igor essa tiragem foi para mim gratidão e eu desejo que toda a espiritualidade traga para a sua vida prosperidade amor e realizações sinceramente são os votos do Cigano Igor para você compartilhe esse vídeo se inscreva no canal a sua vida vai ter o início de um novo ciclo trazendo estabilidade para você você vai sentir a diferença você vai se sentir mais forte gratidão e que o povo cigano traga para você tudo que é seu por direito e que o povo se inscreva no canal e se inscreva no canal Obrigado.